Canal brega exclusivo Amiga quer amiga, senta na piroca junta Se prepara pra jogar, tu vai cair com a bunda Se prepara pra jogar, tu vai cair com a bunda Com a vida da favela, ô menino sem juiz Deixa de amar uma louca e agora proibir Sem ganância com as amiga que chupa meu pirulito Calma, calma aí, bebê, que meu pirulito A industria me convocou e eu fiquei maluca Eu nunca fui santa, eu nunca fui pura Amiga quer amiga, senta na piroca junta Se prepara pra jogar, tu vai cair com a bunda Se prepara pra jogar, tu vai cair com a bunda A industria me convocou e eu fiquei maluca Eu nunca fui santa, eu nunca fui pura Eu nunca fui santa, eu nunca fui pura Eu nunca fui santa, eu nunca fui pura Eu nunca fui pauta pra volcano Eu nunca fui pura Eu nunca fui pura Eu nunca fui pura